O Fala Brasil começa te mostrando as imagens de um ataque a um policial. A polícia está investigando o que poderia ter sido um assalto, mas parece mesmo uma execução premeditada. As imagens das câmeras de segurança mostram que ainda à noite, esse homem chegou ao carro do policial e furou os pneus. Depois, as mesmas imagens mostram a luz do dia, quando a vítima chega e abre o porta-malas. Afinal, o pneu furado vai pegar um estepe. É nesse momento em que ele é surpreendido pelo atirador. Por volta de quatro horas da madrugada, a rua está deserta. Um homem se aproxima em uma moto. Ele para atrás do carro do policial militar que está estacionado na calçada. O suspeito tira o capacete e parece procurar algo numa bolsa. Em seguida, ele fura o pneu do carro com um tipo de ferramenta pontiaguda. Depois, anda alguns metros, volta, guarda o objeto na bolsa, coloca o capacete e vai embora. Assim que o dia amanhece, o dono do carro percebe que está com o pneu furado. Ele abre o capô do carro e parece se preparar para fazer a troca, quando um homem em uma moto chega. Tudo indica que é o mesmo que esteve no local horas antes. Ele fala alguma coisa, mas logo em seguida atira contra o policial que tenta se defender. Mas tem a arma arrancada pelo criminoso. Ele foge em seguida. O agente foi ferido por três disparos. Segundo a polícia, o PM que estava de folga havia acabado de sair da casa da namorada dele quando foi atacado. A polícia civil ainda não sabe qual teria sido a motivação do crime. Em mensagem divulgada numa rede social, o policial avisou os colegas que estava bem, apesar do susto. Graças a Deus, Deus me livrou desse mal aí. Estou bem aqui. Também uns tiros no braço direito, outro no esquerdo e um de raspão na testa. Mas estou bem, graças a Deus. O criminoso que aparece nas imagens ainda não foi identificado. Para esse doutor em ciências policiais, os assaltantes usam artifícios para surpreender as vítimas. Os ladrões causam algum tipo de problema, algum tipo de transtorno, espalham lixo na frente da casa, fazem danos no muro, alguma coisa desse tipo, para quando a pessoa sai de casa, tentar arrumar aquele problema, ficar desatenta e acaba sendo vítima dos ladrões. E o especialista também dá uma dica fácil de como evitar esse tipo de crime. É sempre bom chamar um parente, chamar um vizinho, que à distância vai ficar observando, em segurança, para ver se vai acontecer alguma coisa ou não. Apesar do crime ter sido premeditado e de toda a dinâmica apresentar características de uma tentativa de execução, a polícia não descarta nenhuma hipótese.